Sucesso! Sucesso! Agora nós vamos relembrar o quadro Abrindo as Portas com o empresário Francisco Neto. No nosso quadro Abrindo as Portas, eu estou em frente ao sítio Aparecida. E quem vai abrir as portas, não da sua casa, mas do seu sítio, é uma pessoa que vocês já conhecem, que aparece sempre aqui no nosso programa. Mas ele sempre aparece falando da vida profissional, enfim. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da sua vida pessoal. E você vai saber quem é essa pessoa agora. Vamos lá? Falei para vocês que vocês já conheciam ele. Só que hoje, como eu falei lá na Porta Francisco, a gente vai conhecer um pouquinho da sua vida pessoal. De cara, eu já gostei do sítio dele. Olha que casinha linda, gente, de madeira. Bem, aqui é o meu refúgio, meio da minha família, onde eu descanso, onde eu trago minhas revistas, meus livros, meu laptop para eu ficar pesquisando algumas coisas. É onde eu me regenero para começar o dia de amanhã com mais força, com mais vitalidade, com mais coragem. Então, eu vou te apresentar aqui o nosso sítio, sítio Aparecida, onde eu rezo, onde eu tenho minhas orações, onde eu descanso. Então, assim, vou te mostrar. É uma casa simples, aconchegante, de muita iluminação, de muita paz, onde eu tenho meus bichos, minhas galinhas, meus papagaios, periquitos, meus cachorros. Então, assim, é um lugar que eu, para mim, assim, é um paraíso, tá? A gente demorou muito tempo para encontrar esse paraíso aqui em São Luís. Então, assim, é aqui que eu gosto de reaquecer todas as minhas baterias. Onde é que eu fui parar? Aonde é esse aqui? Não dá mais pra voltar, porque eu fiquei tão longe Longe, longe Eu sou Francisco Neto, nascido no Amapá. Meu pai é motorista de táxi, minha mãe costureira. Uma família de cinco irmãos, três mulheres e dois homens. A vida pra gente não foi muito fácil, não. A gente, desde pequeno, eu trabalhei desde os oito anos de idade, onde eu vendia din-din, que lá é chope, na porta dos cinemas, para conseguir ajudar o nosso aberto familiar. Sempre estudei em colégio público. Às vezes eu tinha que chegar da escola, para o meu irmão usar o mesmo uniforme que eu estava usando para poder ir para a aula, estudar de manhã e estudar de tarde. E consegui estudar depois de muito tempo. Eu sempre trabalhei em banco durante 27 anos da minha vida trabalhando em Rádio Financeiro. E vim me formar depois de adulto, depois que eu pude realmente pagar a minha faculdade. Eu sou formado em contábeis. Depois eu fiz uma especialização em magistério superior, que eu também sou habilitado a ser professor universitário. E depois fiz uma pós-graduação na Getúlio Vargas, aqui em São Luís, para ser gestão de empresas. Você dá muita atenção à questão familiar, à questão de estar junto, da união. A família é a base de tudo. O alicerce é onde tudo começa. Então, as melhores discussões são feitas em famílias. As estratégias de negócios são feitas em famílias. Então, a base de tudo é a família. Eu sou muito caseiro, eu sou muito pai. Eu gosto muito de estar presente em todas as ações dos meus filhos. E eu e Rosângela, assim, a gente está muito junto, os quatro juntos. Eu, Danilo, Fernando e Rosângela, sempre os quatro juntos. A gente não toma nenhuma decisão, tanto da parte profissional, como da parte familiar. É os quatro que resolvem e discutem tudo. Eu, Danilo, Fernando e Rosângela, sempre os quatro juntos. Eu, Danilo, Fernando e Rosângela, sempre os quatro juntos. Eu, Danilo. Eu, Danilo, Fernando e Rosângela, sempre os quatro juntos. E agora, esse lugar maravilhoso aqui. Aqui é um santuário. Na realidade, aqui eu estou no nosso pomar. Aqui eu tenho uma variedade de frutas imensas. Nós temos coco, acerola, manga, caju, pitomba, tem graviola, jaca. É uma grande quantidade de árvores frutíferas. Isso aí é uma coisa, assim, uma relíquia. A gente tem que tratar muito bem para poder usufruir desse paraíso todo. E tem uma coisa muito boa, que é o nosso açaí. O nosso açaí lá na minha terra, em Macapá, que é açaí. Aqui é a jussara. E tem o buriti, que serve hoje para várias coisas da culinária. Também a parte de roupas, de vestimentas, de artesanato, entendeu? Então, tem um pouquinho de cada coisa aqui nesse nosso pomar maravilhoso.